O seu amor por mim é incondicional, sobrenatural Se hoje estou aqui, é porque morreu por mim, sua graça não tem fim Eu não vejo como agradecer, mas entrego tudo o que sou Eu só quero ser, eu só quero ser teu O Deus da minha vida, pra sempre vou te amar Eu só quero ser, eu só quero ser teu Estou apaixonado, me envolve em teus braços Eu quero ser teu Eu quero ser teu O seu amor por mim é incondicional, sobrenatural E se hoje estou aqui, é porque um dia morreu por mim Sua graça não tem fim Não, 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 não Eu não vejo como agradecer Mas entrego tudo o que sou Eu só quero ser, eu só quero ser teu Deus da minha vida, pra sempre vou te amar Eu só quero ser, eu só quero ser teu Estou apaixonado, me envolve em teus braços Eu só quero ser teu Eu quero ser teu Eu só quero ser teu Deus da minha vida, pra sempre vou te amar É tudo o que eu quero, Pai E todo meu amor te dou, Jesus Eu só quero ser, eu só quero ser teu O Deus da minha vida Pra sempre vou te amar Eu só quero ser, eu só quero ser Pra sempre vou te amar Pra sempre eu vou Oh Deus, eu vou Eu só quero ser teu Eu só quero estar nos seus braços Eu quero ser teu 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 Eu quero ser teu